Lola, tu não vai passear hoje! Vai ter que voltar pra casa! Mimi também quer vir? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Hoje nós vamos comprar material escolar pro Léo e pra Bela. Tô tentando não ser atropelado. Porque a semana tax free, não tem impostos essa semana, porque logo vai reiniciar as aulas, né? O Léo vai voltar presencial, faz mais de um ano que ele tá online. E o governo tira então os impostos pra estimular a venda e dá um alívio pras pessoas que têm que comprar material escolar nessa época. Além do material escolar, roupas e... Eletrônicos. Eletrônicos, alguns eletrônicos. Um problema... Problema! É, entre aspas. É que... Fica tudo bagunçado. E como todo mundo vem nessa época pra comprar, né? Às vezes tu vai ali na... Nas prateleiras e não tem, né? Ou tá tudo bagunçado mesmo. Vamos ver como é que tá hoje. Dois por um. O que é que tu tá procurando, Bela? Eu não sei. Eles usam na faculdade e não caderno. Não sei o jeito que quer. Mas eu tô procurando caderno mesmo. E tu, Léo? O que é que tu precisa? Um monte. Um monte. Já achou? Quanto que tá isso aí? Não sei. Como é que... Olha... 4,97. Tu escreve tudo isso? Pois é. Sim, não sei. Eles dão um monte de folha. Aqui é um fichário, ó. 26,84. Tudo bem que ele é bem legal dentro, assim, né? Mas, ó, por fora não são legais como os nossos. E os cadernos eu também não acho tão legais quanto os nossos. Nossa, essa pasta aí tá bem legal. Tá bom. Passa isso por lá. Vamos lá pro Léo. E você vai saber ali. Ah, que legal. Fichário. Mostra pra Bela. Ó, Bela. Onde que ela tá? Bela, ó. É um fichário com um lugar pro computador também. É uma maletinha. Olha, ó. Tem espaço aqui pro... Eu não sei se cabe o computador. Não sei se cabe. Não sei, hein. Não sei se não. Aqui tem o fichário, né? Não, não. E aqui... E é um monte de número? Tem a corda aqui também? É tipo bolsa. Vamos verificar o preço aí. Ó. Vinte e dois. Vinte e dois e oitenta e quatro. O que que é isso aí? Ah. Interessante. O fichário aqui. Pra ti só abrir e dar uma olhada, né? Aqui o computador. Gostei dessa abertura aqui. Bem legal. Vocês usam esses fichários assim? Ah, é? Os cadernos são mais baratos esse ano. Acho que vou pegar a caderno mesmo. Eu tô ainda impressionada em como esse troço é feio. É bem legal dentro. Mas é feio. Esse? Esse é melhor porque dá pra escrever na ordem. Cinco e quarenta e oito. Corretivo normal tá noventa e sete centavos. Não, vem quatro, né? Ah, é esse. Vem quatro. O que que é isso? O que que é isso que tu pegou? É preto. Ah, ok. Canetinha. Duas pontas. Canetinha é um mini pra quadro branco. Toda colorida. Quatro e quarenta e sete. O que que tu pegou? Isso aqui? Pastas? E esse caderno? Sim. Estojo? Nos outros anos não tinha estojo. Esse ano, ó. Tem um ou outro estojinho. Só isso que tu precisa, velho? Só um caderno, não acho. Vamos lá pegar teu caderno, velho. Os cadernos do Brasil são mais bonitos, não acha? Sim, por isso que eu não pego assim na capa fora. Agora é preço. É. Ó. Tem cinquenta centavos. Tem cinquenta centavos? Aqui. Nossa, olha só. Super básico. Cinquenta centavos. Ele é bem simples, dentro. Só vem com esse envelope aqui. Eu sempre pago isso. Essa marca. É, isso aqui tem os furinhos pra te colocar no fichário, se tu quiser. Planner. E é, começa agora, né? Diferente do Brasil, as agendas aqui, que são os planners, começam em agosto. Porque o ano letivo começa agora em agosto. Deixa eu mostrar aqui. Que trafinha! Uma agenda normal, ó. Ó como elas começam aqui no meio do ano. Julho, agora, setembro. No pain, no flowers. Tá, né? No rain, no flowers. Ó, teacher planner. Isso aqui é a agenda pra professor. Legal. Dry erase boards. Esse aqui são quadrinhos brancos, pequenos. Nós já usamos em aula, assim, a professora pra fazer jogos. Ela dá um pra cada um. E... E daí cada um usa um desses. Teaching. Esse aqui também pra professores. Ah, olha aqui, ó. Reward kit. Esse aqui, as professoras usam pra dar pras crianças, quando elas fazem alguma coisa boa, né? Ah, acerta alguma coisa, ganha um desses aqui. Esse mapa aqui, ele vem com a caneta, ó. Se escreve em cima e apaga. Legal. Isso aqui são pastinhas, 15 centavos. Pastinhas. I don't love you. Aí é que tá tudo bagunçado. Já não sei mais o que que é que custa 41 centavos aqui. Só olhando no aplicativo. Pra confirmar. Ah, eu vou mandar um desses aqui. 98 centavos. Deixa eu ver esse planner. Ah, finalmente planner pra guris. Não cheio de desenho. Aqui. Pronto. 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 O Leonardo pegou uma sopa do panera. Eu peguei isso aqui. Vai ser o nosso brunch. E tá tarde e ninguém comeu nada. Quando a pessoa vem tanto no Walmart que conhece a caixa já. Não sei o nome dela. É Debbie. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.